Olá seja bem-vindo ao canal eternas celebridades que traz hoje o top 10 antes e depois das atrizes e modelos da década de 90 e você irá se surpreender com esta primeira parte e já aproveite inscreva-se no canal eternas celebridades e nos motive também deixando o seu like e a top 10 da lista vem com Luisa Tomé que fez novelas como corpo-a-corpo Tieta e acho doce fera ferida entre outras e Luisa Tomé hoje está atualmente com 61 anos de idade e o top 9 já vem com Cláudia Liz top model nos anos 80 e 90 sucesso e apresentadora da TV MTV Brasil atualmente está com seus 53 anos de idade a nossa top 8 desta lista vem com atriz Tânia Alves que entre seus papéis interpretou a filó na primeira gravação de Pantanal também participou em ti 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 do ano de 1985 Paraíba mulher macho entre outras novelas atualmente ela está com 69 anos de idade já no top 7 vem com a atriz Angelina Muniz de papéis como éramos 6 da década de 90 entre tantos outros papéis hoje ela está atualmente com seus 67 anos de idade aproveite já compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp para que mais pessoas possam relembrar de grandes atrizes que no momento não estão abrilhantando a nossa TV com todo seu talento e o top 6 vem com atriz Simone Carvalho que nos anos 70 esteve na novela cabocla de grande sucesso nacional e atualmente ela está também com seus 62 anos de idade e já estamos chegando a metade de nosso vídeo onde temos aqui o top 5 vem com Mila Cristi da novela meu bem meu mal do ano de 1991 entre outros papéis de sua carreira como sempre sempre jovial hoje está com 51 anos de idade já no top 4 desta lista vem Letícia Sabatella vem Letícia Sabatella que em 2009 esteve na novela caminho das índias 2013 em sangue bom entre tantos outros papéis da TV e também do cinema atualmente ela está com seus 51 anos de idade já abrindo o top 3 temos a atriz e modelo Luma de Oliveira onde em 1991 atuou na novela meu bem meu mal entre outros papéis e sempre simpática e simpática e bela atualmente ela está com 58 anos de idade e já chegamos no top 2 deixando o gostinho a mais pela espera da segunda parte do top 10 atrizes e modelos já vem então a atriz Rita Guedes que atua em novelas como Alma Gêmea Malhação entre várias outras que também esbanja jovialidade com seus 50 anos de idade e fechando assim esta edição do top 10 temos então no top 1 a atriz Bruna Lombardi das novelas sem lenço sem documento olho por olho de 1977 a novela aritana entre tantas outras e que atualmente está com seus 70 anos de idade o canal Eternas celebridades espera você logo mais para acompanharmos vídeos as nossas celebridades da TV e das telonas até mais vídeos e e e